Glória a Deus! Queridos irmãos, os relógios marcam meia noite já dessa terça-feira, hoje dia 3 de outubro, 3 de outubro de 2023, que Deus continue abençoando a sua vida, é um prazer ter você em nosso canal, porque sabemos que tudo coopera para o bem dos que amam a lei do Senhor. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque Deus está trabalhando ao nosso favor. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, porque ainda hoje o Senhor vai desfazer todas as obras da macumba contra você. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor meu Deus, poderoso, maravilhoso e eterno Pai, grande e soberano Deus, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus forte, Deus bendito, Deus poderoso, Deus de amor, Deus de poder, Deus de graça. Ó Deus em sua presença, cuja face nós estamos, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor neste momento o perdão dos nossos pecados, o perdão Senhor das nossas fraquezas, das nossas vaidades, o perdão Senhor das nossas transgressões, o perdão Senhor do nosso falar, do nosso agir, o perdão Senhor do nosso pensar, o perdão Senhor do nosso ouvir. Perdoa se pecamos contra Ti no falar, no pensar, no olhar, no agir, no ouvir. Perdoa Senhor se pecamos contra Ti de alguma maneira e se esse pecado se tornou uma muralha diante de nós, ó Pai. Para impedirmos de sermos ouvidos pelo Senhor, nós te pedimos agora o teu perdão, nós te pedimos agora, Senhor, a tua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu favor. Perdoa Senhor, meu Deus, tudo o que falamos. Perdoa Senhor, meu Deus, tudo o que pensamos e praticamos. Nós não apenas queremos Te pedir, mas temos muito o que agradecer. Agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, agradecer, meu Pai, pelas vitórias que o Senhor Deus tem nos dado. Agradecer, meu Pai, por portas que o Senhor tem fechado, mas por aquelas que o Senhor também tem aberto. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos feito. Obrigado, meu Deus, por tudo o que o Senhor tem operado. Obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelos teus sinais, pelos teus prodígios. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor faz e está fazendo ao nosso favor. Nós estamos, meu Deus, confiando na sua graça, confiando na sua bondade, na sua misericórdia. Nós estamos aqui para te pedir, ó Pai, vem estender tuas mãos poderosas sobre nós. Vem estender tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem estender as tuas mãos de maravilhas sobre nós. E venha neste momento, segundo a sua graça, segundo o seu favor, segundo a sua bondade, segundo a sua misericórdia, segundo a sua fidelidade. O Senhor possa nos atender, o Senhor possa nos ouvir, o Senhor possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração. O Senhor possa, neste momento, o Senhor desembanhar a sua espada e lutar, Senhor, em nossas guerras. Lutar, Senhor, os nossos conflitos. Lutar, Senhor, as nossas batalhas. Meu Deus e meu Pai, nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os poderes da maldade. Nós não temos que lutar contra homens ou mulheres, mas sim contra Satanás, ó Pai. E esta é a vitória que vença o mundo, a nossa fé. Nós estamos crentes, estamos confiantes, estamos acreditando que o Senhor e não o outro é o único e poderoso Deus, ó Pai. Que neste momento pode operar, trabalhar, agir e cortar os laços ao nosso favor. Senhor, quanto trabalho de bruxaria contra este homem. Quantos trabalhos de bruxaria contra esta mulher. Contra esta casa, os filhos, contra a união deste casal. Mas nós cremos, ó Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. Nós estamos crendo, meu Pai, que aquele que habita na presença do Senhor, mil cairá ao seu lado, dez mil à sua direita. Mas ele ou ela não será atingido, pois somente com os nossos olhos veremos, ó Pai, a recompensa dos ímpios. Nós estamos clamando ao Senhor nesta hora. Nós estamos buscando ao Senhor neste momento, meu Pai, para te pedir agora, Espírito Santo. Venha guerrear, Senhor, as nossas guerras. Venha batalhar, Senhor, a nossa batalha. Venha envergonhar os demônios, meu Pai, que vem como verdadeiros gigantes para tentar nos afrontar. Que vem como gigantes para tentar guerrear contra nós. Mas o nosso olhar está posto sobre Ti. A nossa visão está focada no Senhor, ó Pai. Quando a sua palavra nos declara dizendo. Davi, ele olha para os montes e ele se pergunta. Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde é que me virá o socorro? E de repente ele começa a perceber. Que o seu socorro vem do Senhor que fez os céus. E que fez a terra. E que não deixará vacilar os nossos pés. Meu Deus, essa pessoa que está orando neste momento. A única saída que ele tem é o Senhor. A única porta que ele tem é o Senhor. O único escape que ele tem ou que ela tem é o nome do Senhor. Que neste momento, ó Pai, o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre nós. Que neste momento, meu Pai, o Senhor estenda as Tuas mãos amigas para cortar os laços. O Senhor estenda as Tuas mãos amigas, ó Pai, para desfazer as obras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor vai repreendendo agora. Vai jogando por terra, meu Pai, a força do inimigo. Vai jogando por terra a força do adversário. Toda obra de macumbaria nos caminhos desta pessoa. Toda obra de macumbaria na casa desta mulher. Na casa deste homem, meu Deus, vai arrancando agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Destrua agora todas as obras maléficas. Destrua agora todas as obras do inimigo. Aonde o inimigo tem tentado contra esta pessoa. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para desfazer esta macumba. O Senhor veio para desfazer esta bruxaria. O Senhor veio para desfazer esta feitiçaria. Amarra agora este demônio, meu Pai. Que tem lutado contra a vida sentimental desta mulher. Amarra agora, Senhor, este demônio. Que tem lutado contra os sentimentos. Colocando nesta pessoa, meu Pai. A indiferença no seu casamento. Este homem para não amar a sua esposa. Esta mulher para não respeitar o marido. Senhor, estes espíritos malignos. Que vêm, Senhor, para destruir esta casa. Nós oramos, nós clamamos, nós gritamos agora. Pelo poderoso sangue de Jesus Cristo. O Teu sangue tem poder agora, meu Pai. O Teu sangue tem poder nesta hora. Para repreender este demônio de pombagira. Este demônio, Senhor, que age separando casais. Colocando divórcio, brigas. Infidelidade conjugal. Traições, vinganças. Meu Deus, o Teu sangue tem poder, ó Pai. Visita agora o nosso casamento. E cubra o nosso casamento com o Teu sangue. Cubra o nosso matrimônio com o Teu sangue. Cubra o nosso relacionamento com o Teu sangue. Cubra com o Teu sangue, meu Pai. O namoro dessa pessoa. Essa moça que já teve tantos namorados. Essa moça, meu Pai, que já teve tantos noivos. Essa moça, meu Pai, que já teve tantas pessoas ao lado. Mas ninguém lhe amou como deveria. Ninguém lhe tratou com respeito como deveria. E hoje esta mulher, meu Pai, está rancorosa, está triste. Está angustiada, está batida. Ó grande e soberano Deus. Nós Te pedimos agora, meu Pai. Que cadeias da morte sejam partidas. Nós Te pedimos agora, meu Pai. Que as cadeias do inferno sejam agora rompidas. E que esta pessoa que nunca amou passe a amar. Esta pessoa que nunca foi amada passe a ser amada. Dá, Senhor, este casal alegria. Dá este casal, Senhor, diálogo. Dá este casal amor, prazer um para com o outro. Senhor, não apenas na questão conjugal. Mas quantos dentro de suas casas não conseguem dar amor ao Pai. Não conseguem amar a mãe. Não conseguem amar o irmão biológico. Este Pai que tem filhos maravilhosos. Mas tem raiva do filho. Este filho que tem raiva dos pais. Que coisa terrível, meu Deus. Que coisa terrível, meu Pai. Mas pra isso o Senhor venho. Para desfazer as obras do diabo. Para isso o Senhor venho. Para desfazer as obras de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Coloca Tuas mãos sobre esta pessoa. Coloca Tuas mãos sobre este homem. Sobre esta mulher, meu Pai. Nós cremos nesta hora. Que o Senhor está desfazendo a macumba. O Senhor está desfazendo a bruxaria. O Senhor está desfazendo a feitiçaria. O Senhor está desfazendo esta maldição. Traga amor, traga união. Traga amor, traga união. Traga amor, traga união. Espíritos de briga. Espíritos de divórcio. Espíritos de confusão. Espíritos de discórdia. Sai agora. Sai agora. Sai de dentro desta casa. Espírito da discussão. Que discute por qualquer motivo. Que discute por qualquer coisa. Meu Deus, resplandeça a paz. Senhor, esta família que não consegue ficar na igreja. Uma hora estão a congregar. Mas daqui a pouco sai, desfalece, desanima. Esta família que já andou por vários ministérios. Mas estão confusos espiritualmente. Eu sei, meu Pai. Que o inimigo não quer que esta pessoa fique firme. Eu sei que o inimigo não quer, meu Pai. Que esta pessoa persevere. Pois uma vez que a vida espiritual está abalada. São brechas para que o inimigo entre. E faça a destruição dele. Mas há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Oh glória. Há poder no sangue de Jesus agora. Para repreender todo espírito de frieza. De ataque espiritual. De pensamentos maléficos e malignos. Meu Deus. Tira o nome desta pessoa da macumba. Tira o nome desta pessoa da bruxaria. Tira o nome desta pessoa da feitiçaria. Tira o nome desta pessoa da maldição. Aonde quer, meu Pai. Que o inimigo está lutando contra esta pessoa. O Senhor é Deus de perto. Deus de longe. Deus que corta o laço. Deus que quebra a lança. Em nome de Jesus Cristo, oh Pai. O Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, oh Pai. Em nome de Jesus Cristo. Na vida desta pessoa. Estenda, meu Pai, a Tuas mãos sobre este ouvinte. Segura na mão dele. Segura na mão dela. Segura na mão do Teu servo. Segura na mão do Teu filho. Segura na mão da Tua filha. E aonde abundou o Senhor a vergonha. Venha superabundar a honra. Aonde abundou o Senhor a desgraça. Venha superabundar a misericórdia e a graça do Senhor. Nós repreendemos agora, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Todo o olhar da inveja. Todo o olhar da feitiçaria. Todo o olhar de bruxaria. Todo o olhar de maldição. Todo o olhar maligno. Saiam desta casa. Saiam desta casa. Saiam deste corpo. Saiam da vida desta pessoa. Cobre, meu Pai, os ouvintes, os irmãos com o Teu sangue. Do alto da cabeça aos pés. Das plantas dos pés à cabeça, meu Pai. Que esta pessoa receba a cura deste câncer maligno. Que esta pessoa seja curada deste caroço maligno. Que esta pessoa seja curada desta obra maligna. Essa dor de cabeça incessante. Meu Deus, essa preocupação. Meu Deus, essa enxaqueca. Isso que esta pessoa está sentindo, meu Pai. Que seja repreendida agora. Todo o pensamento profano. Todo o espírito maligno. Todo o espírito das trevas. Vai orando dentro da sua casa, minha irmã. Vai orando. Se você pode fazer isso, vai orando. Aonde o seu corpo começar a arrepiar na sua casa. Levante as mãos e comece a repreender. Porque aí tem o espírito maligno. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia dos quartos. Saia dos corredores. Saia da cozinha. Saia da copa. Saia do banheiro. Saia do quarto. Saia do corredor. Saia da varanda. Saia do terraço desta casa. Saia da varanda. Saia da cozinha. Saia da área de serviço. Saia agora desta escada. Debaixo desta escada. Saia da vida do vizinho. Saia. Em nome de Jesus Cristo. Saia Satanás. Saia Satanás. Saia Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Você que está escondido neste apartamento. Você que está escondido aí dentro deste quintal. Oh meu Deus. Manda fogo agora. Manda fogo. É a desmancha da macumba. E a vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Que todo mal seja repreendido agora. Toda doença seja removida agora. Espíritos de enfermidade. Solte agora o corpo desta pessoa. Solte agora o corpo desta pessoa. Solte o corpo desta pessoa agora. Traga cura meu Deus. Traga libertação meu Pai. Liberta das drogas. Da cachaça. Liberta da prostituição. Da dutério. Liberta dos vícios. Abre as portas. Cura doenças. Salva vidas. Restaure famílias. Oh Pai. Pois o Senhor é o nosso Deus. O nosso Pai. O nosso amigo. Tu és o Senhor dos senhores. O mestre dos mestres. Confirmai Senhor. A bênção do Senhor. Em que nós cremos que mais uma vez. Oh Pai. A mão do Senhor vai bradar a nossa vitória. A mão do Senhor vai operar. Vai agir. Vai curar. Vai salvar. A mão do Senhor vai remover impedimentos. Vai derrubar muralhas. Vai quebrar cadeias. Vai partir grilhões. Vai abrir cadeados. Meu Deus. Nós cremos. A mão do Senhor não está encolhida. Para que não possa salvar. Os nossos ouvidos. Meu Deus. Ouvem a sua voz. E os ouvidos. O Senhor não está surdo. Para que não possa nos ouvir. Senhor. Quantas pessoas. Que a sua vida. É completamente dominada. Pelos espíritos. É dominada por demônios. Por entidades. Por prazeres. Desejos. Anseios. Que não são deles. Oh Pai. São desejos maléficos. Malignos. Que são originados. De espíritos malignos. Mas nós clamamos ao Senhor. Nesta hora. Oh grande. Oh eterno. Oh soberano. Oh magnífico Deus. Nós nos colocamos neste momento. Oh Pai. E em sua presença. Nós entramos. Para te pedir agora. Repreenda toda a operação maligna. Que age na mente desta pessoa. Quantas pessoas. Oh Pai. Com a mente completamente dominada. Pelos demônios. Mentes dominada. Por maus pensamentos. Senhor. Já há um ditado. Que diz que mente vazia. É a oficina do diabo. Essa mãe. Que ora pelo filho. Da mente vazia. Esta mulher. Que ora pelo marido. Da mente vazia. Esta pessoa. Que ora. Por um ente querido. Da mente vazia. O labaxanda. La calabassura. E me clama. A labaia. Meu Deus. Vai destruindo agora. Senhor. Esta opressão. Na mente desta pessoa. Esta opressão. Nos pensamentos. A tua palavra. Diz. Oh Pai. Que é do interior. Do homem. Que procede. As más pensamentos. As más obras. Os maus pensamentos. Meu Deus. Os maus caminhos. Meu Deus. É da mente do homem. Meu Pai. Que procede. Os maus caminhos. É por isso. Que neste momento. Oh Pai. O Senhor. Possa visitar. Esta pessoa. O Senhor. Possa visitar. Neste momento. Este homem. Esta mulher. Oh Pai. A operar. Neste momento. A trabalhar. Nesta hora. Arrancando. Os maus pensamentos. Pensamentos. Pornográficos. Pensamentos. Interesseiros. Pensamentos. Meu Pai. Vingativos. Quantos. Com pensamentos. Malignos. E Satanás. Trabalha. 24 horas. Na mente. Deste homem. O diabo. Trabalha. 24 horas. Na mente. Desta mulher. Trazendo. Maus pensamentos. Convidando. As drogas. Convidando. Ao álcool. Convidando. A prostituição. Convidando. A fazer. Aquilo. Que não. Provém. Do Senhor. Quantas. Más. Influências. Oh Pai. Quantos maus pensamentos. Oh Pai. Que começam a nascer. No interior. Desta pessoa. Mas por trás. Desses pensamentos. Há um demônio. De suicídio. Por trás. Deste pensamento. Há um demônio. De morte. Por trás. Deste pensamento. Há um demônio. De inveja. Por trás. Deste pensamento. Há um demônio. Que age. Na família. Mas o Senhor. É fogo. Fogo. Para queimar. Os demônios. O Senhor. É fogo. Fogo. Para queimar. Satanás. Oh Pai. Repreenda. Todo pensamento. Maligno. Pensamentos. Negativos. Pensamentos. Pessimistas. Pensamentos. Que se apoderam. Desta pessoa. E acaba. Lhe fazendo. Tormento. Oh. Meu Deus. A tua palavra. Diz. Oh Pai. Que se nós já ressuscitamos com Cristo. Recebendo a sua palavra. Sepultando o velho homem. E se já ressuscitamos com o Senhor. Recebendo o Evangelho. As coisas velhas se passaram. E esse que tudo se fez novo. A tua palavra diz. Que nós temos a mente de Cristo. E de nada nós temos falta. Porque se já ressuscitamos com Cristo. Não buscamos as coisas terrestres. Mas buscamos as espirituais. Aquelas que não são terrenas. Aquelas que são celestiais do Pai. Senhor. Há muitas pessoas que estão orando conosco agora. Que são escravos dos seus próprios pensamentos. Essa pessoa vai bem. Mas daqui a pouco Senhor. É levado por um desejo. Senhor. De trair a esposa. De trair o marido. De não cuidar dos filhos. De abandonar o trabalho. De sair da igreja. São pensamentos que vêm dia e noite. Para tentar destruir esta pessoa. Coloca tua mão na cabeça desta mulher meu Pai. Coloca tua mão na cabeça deste homem. Aonde o diabo faz a oficina dele. Trabalhando em sentimentos. Em desejos. Em anseios. Em impulsos. Em vontades. Seja agora controlado pelo Espírito Santo. Seja agora controlado pelo Espírito de Deus. Pois a sua palavra diz. E não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos. Pela renovação do vosso entendimento. Para que possais entender. Compreender. A boa. A perfeita. E a agradável vontade de Deus. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Pelejai por esta pessoa meu Pai. Pelejai por este homem meu Deus. Pelejai meu Pai por esta família. É o Senhor que corta o laço e que quebra a lança. É o Senhor que destrói os projetos do diabo no fogo. Essa criança que é tão nova. Mas tem pensamentos meu Pai para a maldade. Esse adolescente que é tão novo. Mas lá na macumba. Alguém já proferiu. Que vai dar trabalho para a mãe. E que vai dar trabalho para o pai. Mas neste momento nós cremos. Que o Senhor pode desfazer este trabalho de macumba. Esse demônio que acompanha essa criança desde pequena. Que essa criança é agitada. Essa criança é rebelde. Essa criança grita. Faz pirraça. Faz a mãe perder a paz. Faz a mãe perder a paciência. Até o ponto dessa mãe pensar que esse filho é amaldiçoado. Ou que esse filho é uma praga na vida do pai ou da mãe. Senhor, todos os demônios que estão atrás, ó Deus. De maus pensamentos. De maus comportamentos. Hoje nós entramos debaixo das suas asas. E te pedimos, ó Pai. Nos lava com o sangue de Jesus Cristo. Nos lava com o teu sangue poderoso. Nos lava com o teu sangue carmezinho, ó Pai. Que o teu sangue nos purifica. Que o Senhor arranque ódio. Que o Senhor arranque mágoa. Que o Senhor arranque, meu Pai, todo o rancor desta pessoa. Quantas pessoas que oram conosco. Meu Deus, se arrumam, se perfumam, se produzem. Mas dentro da sua alma estão como um sepulcro caiado. Estão, Senhor, como o Senhor. Uma catatumba cheia de ossos cheirando mal. Senhor, lava o nosso interior. Meu Deus, não permita que os demônios façam morada na nossa vida. Não permita que os demônios façam morada na nossa casa. Não permita que os demônios façam morada na nossa vida. Não permita que os demônios façam morada em nós, ó Pai. Mas venha hoje com o teu rio. Assim como diz o Salmos 46, no verso, Senhor, de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta nossa alma, Senhor. Pois a tua palavra diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alegra a nossa alma, alegra o nosso coração, alegra o nosso espírito. Tira de nós a vanglória, tira de nós a soberba, a rebeldia, os desejos imorais. Tira de nós os prazeres malignos. Se essa pessoa tem desejos vingativos, desejos de morte, Senhor, até sentimentos de fracasso. Repreenda agora, em nome de Jesus Cristo. Sai, espírito da preguiça. Saia do corpo deste jovem que fez faculdade, mas não quer trabalhar. Sai, espírito da preguiça que está no corpo deste homem. Que tem ânimo para tudo, mas de menos de correr atrás dos seus objetivos. Sai, demônio do fracasso da nossa frente. Saia do demônio do fracasso da frente deste homem, dessa mulher. Espírito de fraqueza, espírito de miséria, espírito de angústia, espírito de sofrimento, espírito de mágoa, espírito de ódio, espírito de ira. Aonde você estiver escondido, Satanás. Saia deste corpo agora, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Toda força maléfica, todo desejo maligno. Essa pessoa que só tem desejo de dormir. Dormir de manhã, dormir de tarde, dormir de noite, dormir de madrugada. O diabo quer deixar essa pessoa dormindo, para a vida dessa pessoa passar como um sono. Mas desperta agora, meu Pai, pois a Tua palavra diz, desperta tu que dormes. Levanta-te entre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Resplandeça na vida desta mulher, que manda este demônio de dívida. Este demônio de doença. Este demônio de separação, de divórcio. Este demônio de prostituição. Esse demônio de andarilho, que quer fazer essa pessoa andar como um mendigo, sem destino. Sem objetivo, sem uma meta. Meu Deus, visita os nossos lares nesta tarde. Visita lares dos Teus servos, das Tuas servas. Da igreja que ora comigo agora. Pois são milhares de pessoas, ó Pai. Mais de seis mil pessoas clamando agora. E a Tua palavra diz, ó Pai, que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome. Eu estarei presente no meu de voz. Venha colocar agora, a mão poderosa do Senhor. Sobre a cabeça desta pessoa. Unge, meu Pai, a sua cabeça com óleo. E o seu cálice transborda. Certamente que a bondade do Senhor e a Tua misericórdia lhe sigam todos os dias da sua vida. Para que habite na casa do Senhor por longos e longos dias. Repreenda, meu Pai, espíritos maléficos. Repreenda, meu Deus, os espíritos malignos. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Para livrar esta pessoa. Para livrar esta casa. Para livrar esta família. Para livrar este lar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Liberta esta pessoa, meu Pai. Desse espírito de perturbação. Liberta esta pessoa, meu Pai. Desse espírito de loucura. Liberta esta pessoa, meu Pai. Desse espírito de morte. Liberta esta pessoa, meu Pai. Desse espírito maligno. O sangue de Jesus Cristo tem poder. O Teu sangue tem poder. É o Senhor que corta o laço e que quebra a lança. É o Senhor que queima os projetos do diabo no fogo. É o Senhor que faz vencer a guerra. É o Senhor, meu Pai, que faz ganhar a batalha. Que neste momento, todo o espírito de perturbação. Nesta casa. Nesta família. Neste lar. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Expulsa. Sai em nome de Jesus. Sai da nossa frente. Sai da nossa casa. Sai do lar desta pessoa. Sai da família desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Sai em nome de Jesus Cristo. Toda bruxaria. Sai. Toda macumaria. Sai. Toda bruxaria. Sai em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Queridos, levante as mãos para os céus. Diga comigo neste momento. Eu tomo posse. Da libertação de Deus. Para minha casa. E para minha família. Diga, eu tomo posse. Da libertação de Deus. Para minha casa. E para minha família. Diga mais forte. Eu tomo posse. Da libertação de Deus. Para minha casa. E para minha família. Diga comigo agora. Eu tenho. Diga, eu tenho. A benção de Deus. Na minha casa. E na minha vida. Diga mais forte. Eu tenho. A benção de Deus. Na minha casa. E na minha vida. Diga mais forte. Eu tenho. A benção de Deus. Na minha casa. E na minha vida. Amém. E amém, Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meus irmãos. Você, meu irmão. Você, minha irmã. Vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe o seu lar. A sua casa. Vai tomando posse da vitória. Já tem demônio desesperado. Saindo aí dos pensamentos. Do coração. Dos projetos. Vida nova. Pensamento novo. E a benção de Deus. Que repousa sobre ti. Que Deus abençoe. Eu já vou finalizar esta oração. Fiquem com Deus. Que Deus guarde a todos. Fiquem na paz. De nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.